Salve, salve galera! Nós estamos ao vivasso no canal Rise Gamer e também vamos gravar um vídeo da live. Por quê? Porque o molequinho gamer me desafiou. Ele falou que ia baixar o mod e gravar antes que eu postasse o vídeo. Então eu vou gravar, editar o vídeo ao vivo e ainda vou postar no canal ao mesmo tempo enquanto eu faço o live. Então vamos aqui na concessionária Iveco ali. Vamos lá ver o mod. Lembrando que esse caminhão foi liberado lá no TDE. Vou deixar o link e os créditos aí na descrição. Mandar um salve ali para o Edson Teles que está me pedindo um salve ao vivo. Vamos configurar aqui o mod então. Cabine é uma só. Chassi é o 6x2 ali. Motores de 310 até 560. Vamos botar o de 560 aqui porque nós é doido. Transmissão de 12 velocidades. Interior original do jogo. Pinturas. Está funcionando as pinturas? Não é uma pintura fixa mesmo. É só o cinza metálico ali. Opcional é tudo fixo também pelo que eu vi. Então nós vamos retirar o retrovisor aqui. Tirar o retrovisor ali na segunda opção ali. Vamos o que mais tem para nós pôr. Não tem nada. Vamos colocar uma roda aqui, mano. Vamos pôr uma roda marota aqui nessa bagaça, velho. É, agora bugou ali, mano. Daqui a pouco eu vejo esse comentário aí que subiu o chat, mano. Quando eu girei ele. Vamos colocar um pneu sujo aqui para ficar top. Cadê uma roda preta, mano? Quero uma roda preta na frente. Cadê? Uma ferro preta. Vamos jogar aqui para trás. Vamos colocar uma speed. Speed line, som. Cadê? Speed line, som. Cadê? Speed line aqui. Beleza. Agora o novinho aqui. Espera aqui, né? Beleza. Está aí, mano. Vamos confirmar aqui, ó. Vamos vender e vamos mostrar o mod lá fora da concessionária. Espera o jogo carregar. Enquanto isso a gente lê o comentário, né? O Souza está te mandando um salve lá, Lone. Pode ficar à vontade agora. Vou falar aí, ó. É, deixa eu ver. Ah, beleza. Olha lá. O Souza... Então, bom dia para você. O Souza SB também... O Souza SG também quer o salve. Então, beleza. Está aí o mod, galera. O Iveco na caçamba aí, ó. Top demais, hein? Show de bola. Acabou de ser liberado lá no TDE. A gente vai deixar o link e os créditos aí na descrição para a galera, né, mãe? De nós é foda. Aí, ó. Vamos mostrar, mano, o mod? Ai, que top. Está show, hein? Bonita ou não está? Vamos ligar aqui para ver. Olha aí, ó. E aí? Está bonito, hein? Bonita ela, hein? Isso aí, galera. Isso aí é o mod aí. Eu vou estar deixando o link tudo certinho na descrição aí para vocês, hein? Então, um salve, salve. Muito obrigado a galera que vai baixar o mod aí, que vai conferir o vídeo. Lembrando aí que a gente está ao vivo em live enquanto a gente grava esse vídeo aqui. Então, vamos mandar um salve para todo mundo. É top e free, comentou o Edson Miller-Feliz ali, ó. Quero salve no vídeo, comentou o Junior, o DJ. Salve, salve. É isso aí, galera. Vou ficar finalizando o vídeo por aqui. Rádio Gamer, valeu. Tamo junto. Fui. Rádio Gamer, valeu.